Mês de março é o mês de comemorar, homenagear as mulheres, já que a gente começa no dia 8 de março com o Dia Internacional da Mulher. E agora você confere um evento maravilhoso no Estúdio Larisse, essa profissional maravilhosa que deixa mulheres e mulheres lindas todos os dias. Larisse, primeiramente parabéns por esse evento maravilhoso que você traz hoje, com mulheres lindíssimas. Hoje é hora de homenagear aquelas que você cuida todos os dias. Ah, com certeza. Primeiramente, obrigada por estar aqui nos prestigiando. Obrigada, quero agradecer a todas as mulheres poderosas que estão aqui. E claro, hoje em especial, Dia das Mulheres, nós estamos fazendo essa homenagem para as mulheres. Mas, na verdade, o Dia das Mulheres é todos os dias, né Lelinha? É, com certeza, Larisse, ela disse tudo. Aqui é o lugar que você vive ainda mais essa realidade, onde tantas e tantas mulheres vêm todos os dias para se cuidar. O Estúdio Larisse é um estúdio especializado em tratamentos e aquele cabelão, sonho de consumo, é aqui. Exatamente, literalmente, fazendo a cabeça da mulherada, tá? Tanto com os tratamentos, quanto os alongamentos, né Lelinha? Não pode faltar. Ó, maravilhosa, Aline, queridíssima. Hoje, comemorando o Dia da Mulher. Ah, a gente pode ficar de fora de uma festa maravilhosa como essa que o Estúdio Larisse ofereceu para a gente, né? Mulheres especiais. Mulher. O que é ser mulher todo dia? Ai, meu Deus do céu! Você sabe assim como eu, né Lelinha? É um desafio. Eu falo que ser mulher é desafiador. Ser mulher, mãe, empresária, então nem se fala. E além de tudo, a gente ainda tem que ficar bonita, não é verdade? Então, gente, a palavra que eu mais uso nos últimos tempos, agora que eu sou mãe de duas mulheres, né? De duas menininhas que vão ser mulher, é desafiador. Agora, falando em desafio, o Estúdio Larisse é um estúdio especializado em tratamentos, alongamentos. E você que tem esse cabelão maravilhoso, conta pra gente. É um desafio ter um cabelão? Olha, aqui no Estúdio Larisse, não. Já faz um tempo que eu tô com a Lari. É um prazer estar aqui, a equipe dela é maravilhosa, exerce o papel assim como ela. E esse cabelão aqui é resultado de muito tratamento. Eu não uso mega, por não ter a necessidade, né? Eu tenho muito cabelo. Mas toda semana eu estou aqui fazendo o meu tratamento. Por isso que ele tá desse jeito. O que é ser mulher? É ser guerreira, é ser forte, é empoderada, ser mãe, profissional. E acima de tudo, não sei se eu posso falar isso, mas ser negra e advogada hoje é difícil. Mas estamos na luta. Sou vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da UAB. Estamos à frente de várias lutas, rotariana. E hoje prestigiando o evento maravilhoso da Lari, minha amiga. Que legal! Você não só pode como deve falar. A gente tem que falar das conquistas e mulheres que conquistam. Mulheres que atravessam barreiras. São mulheres que são modelos pra trazer muitas outras. A gente poderia dizer que você vem vencendo barreiras e fazendo grandes conquistas? Com certeza. De onde eu vim e onde eu estou, eu falo que nem eu acreditava nessa conquista, nessa vitória, nessa passagem que hoje eu estou, no local que eu estou. Então o que você diria pra aquelas pessoas que acham que é impossível e que não acreditam? Vai à luta, estude, sonhe e busque. E nós estamos aqui com a Karina, essa mulher lindíssima e empoderada. Karina, o que é ser mulher? Ai, ser mulher. Nós carregamos, né? A dor e a delícia de ser mulher, mas eu amo. Em mais mil vidas, eu preferiria ser mulher. Porque somos mães, somos filhas, somos irmãs, somos amigas. Mulher. O nome já é empoderado. É verdade. O mês de março é um mês que se comemora, vamos dizer, o mês todo. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Mas a mulher, ela comemora, ela brilha o mês de março todo ou eu poderia dizer o ano todo? O ano todo, com certeza. E o que é esse brilho? O que a mulher tem que faz com que ela tenha um dia dela? A nossa coragem. Coragem e força pra seguir. Essa questão de sexo frágil não existe. Pra mim, não existe. E pra todas as mulheres ao meu redor. Então, assim, é a nossa coragem e a força pra enfrentar todos os dias. É isso mesmo. Agora conta pra mim, cabelo maravilhoso. Esse cabelão lindo é by Larisse, Estúdio Larisse? Também, também. Eu tenho que ser bem sincera, agradecer o papai do céu. Que a família inteira lá em casa nasceu assim. E tem as mãos da Larisse também, com certeza. Mas assim, vamos agradecer a Deus e a Larisse. Ser mulher pra mim é ser uma pessoa forte, determinada, guerreira. É uma honra estar aqui hoje com essas pessoas tão maravilhosas. Pessoas, assim, que eu sou extremamente grata e que me inspiram demais. Que legal. Agora hoje a gente comemora, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Conta pra gente. Você que convive com mulheres todos os dias. A mulher que se enfeita, a mulher que busca, a mulher que é vaidosa. A mulher tem essa coisa da vaidade, parece que intrínseca dentro dela. É verdade isso. Nossa, o que eu vejo aqui no salão, essas mulheres poderosas, empresárias, mães. É assim, é muito inspirador pra mim mesmo, de verdade. Essa maravilhosa doutora Alexandra, essa querida, essa médica linda, endócrino, que é a própria propaganda dela mesma, que é uma mulher que se cuida e que cuida de tantas outras mulheres. Sim, claro. Muitas mulheres. Agora, esse mês, mês de março, é o mês a gente comemorar. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas a verdade é que o mês todo a gente traz aí muitas homenagens pra mulher, que é uma mulher diferente, aquela mulher que corre, que luta, que inspira. Doutora, o que é ser mulher? Ser mulher é o que você falou, lutar uma batalha todos os dias. É ser mãe, é ser mulher, é ser, às vezes, médica, é enfermeira, é doméstica. É o dia a dia, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, pra nós, é muito importante essa valorização, porque a gente faz muita coisa realmente. Realmente, é um corre. Doutora, você, que é uma endócrino, eu imagino que existam muitas mulheres no consultório que vão em busca aí de tratamentos, de um resultado de uma vida melhor. Hoje, o mundo está diferente e existe tecnologia, existem estudos, existem tratamentos pra que as mulheres tenham aí uma qualidade de vida e uma longevidade. Sim, a medicina tá a nosso favor, né? Então, muita pesquisa, muita inovação pra que a mulher consiga fazer tudo isso com energia. Hoje, o que eu mais recebo no meu consultório é, doutora, eu estou cansada. Então, a gente faz toda uma investigação pra ver vitaminas, pra ver hormônios, pra ver terapia, às vezes, pra ver exercício físico, pra ver nutrição. Então, pra trazer realmente uma qualidade de vida. Porque, se você falasse há 20 anos atrás, uma mulher de 50 anos, 60 anos, era velha. Hoje, uma mulher de 50 anos tá começando a viver, tá começando a viajar, os filhos estão criados, tá se cuidando, tá malhando. Então, é completamente diferente. E a medicina tá a nosso favor. Com certeza. Mas, agora, Estúdio Larisse é um estúdio que se especializa em cuidar dos cabelos, em tratamentos. E eu tô vendo que você tem aí um belo de um cabelo. Eu não sei se é by Larisse, mas os tratamentos, os cuidados, eles também são importantes pra pessoa? Sim, é by Larisse, com certeza. E, assim, a Larisse, ela se preocupa muito com a autoestima da mulher, com o bem-estar. Ela não é simplesmente uma cabeleireira que você vem aqui e ajeita o cabelo, não. Ela conversa, muitas vezes terapeuta. Então, além de te deixar bem bonita. Então, é by Larisse, com certeza. Ser mulher é, a gente poderia ser o que quiser, na verdade, né? Mãe, profissional, esposa, o que a gente quiser. Todas as possibilidades infinitas, não só hoje, como todos os dias. Eu acho que essa é a maior mensagem. Não é hoje. Hoje comemora-se, mas todos os dias a mulher tem uma grande missão. Todos os dias. Independente do que cada uma escolhe, como rotina de vida, dia a dia, se trabalha, se não trabalha, se é dona de casa, se é mãe, se é esposa. Independente, todas temos uma missão. Então, hoje é só pra exaltar. Só pra todo mundo lembrar, todos nos lembrarmos da nossa missão, né? Mas o nosso dia é todo dia. Eu acho que ser mulher é ser forte, é ser movimento. A gente não para. Porque eu acho que a gente faz tanta coisa que eu acho que nem um homem faria. Não é? Então, eu acho que a gente é isso, né? Mulher é força, é beleza. A gente gosta de se cuidar. E é isso. Eu fico feliz que a gente tenha um dia todo voltado pra nós. Que seja um mês todo, que seja um ano todo. Mesmo. E eu tô vendo aí, você disse, a mulher se cuida, a mulher se enfeita. E hoje o Estúdio Larisse proporciona esse encontro. Um encontro muito bacana pra clientes, pra amigas. Essa mulher que é a Larisse é, que cuida de mulheres todos os dias, durante o ano todo. E eu tô vendo que você tem um cabelão lindo. É by Larisse. By Larisse, gente. Olha isso aqui. Quando alguém fala, é cabelo lindo esse. Eu falei, lógico que é. A gente colocou aqui tudo. Isso aqui, eu acho que o cabelo é a moldura do rosto. Então, pra nós mulheres, é muito importante, né? Tá com o cabelo bonito, arrumado. A gente se sente mais bonita. Você sai de casa falando, pá, tô poderosa e nada pode me abalar. Eu acho que é isso. O cabelo é poder? Com certeza. Com certeza. Acho que é o que eu falei. É o que dá a moldura pro nosso rosto e é o que deixa a gente confiante. Acho que faz muito parte da nossa autoestima. Eu tô com ela, acho que desde... Faz uns quatro anos já. E às vezes ela fala assim, ó. Ai, vamos mudar. Eu falo, Larisse, pelo amor de Deus, me deixa assim, deixa mais linda. Eu não fujo daqui. Eu não paro com esse cabelo de jeito nenhum. Porque é isso. Eu me sinto mais bonita. Eu me sinto... Acho que realizada mesmo. Tô num período, tô grávida agora. Super grávida. E eu falo, ainda bem que meu médico me liberou. Falou, faz o que você quiser. Ele fica me dando. Eu falei, graças a Deus. Eu consegui continuar me cuidando e continuo aqui na Lara. Então, ela arrasa demais. O mundo da moda e a beleza se misturam, se entrelaçam. Mulheres que se cuidam, que se amam. Vivem esse universo todos os dias, todos os momentos. Eu estou com as sócias proprietárias da Carmen Steffes do Ribeirão Shopping. Essa querida Enise Brancini. Essas duas mulheres maravilhosas que são irmãs. E começam aí... Bom, começam. Elas estão no mundo da moda há algum tempo, mas empresárias de longa data. E o mundo da moda com a Carmen Steffes chegou e tomou conta da vida de vocês? Sim. Desde o ano passado, roubando o nosso coração mesmo. Literalmente, né? Conta pra gente, como é que está sendo essa experiência? Maravilhosa. A gente vem de ramos diferentes, né? De outras empresas. E a gente já era apaixonada pela marca. E trazer essa marca aqui pro Ribeirão Shopping foi maravilhoso. Carmen Steffes é... A cliente Carmen sabe do que eu estou falando. Agora, hoje, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E estamos aí numa campanha de todo mês de março, falar de mulher. Como é que é? Como é que é essa mulher empresária, empreendedora? Vocês que têm isso na veia. A mulher, eu acho que hoje em dia, ela já se transforma. Ela pode tudo. Ela é o que ela quiser. Então, a gente tem que fazer disso todos os dias, né? A gente pode trabalhar todas as coisas, todas as formas. E principalmente na moda também. E em tudo, né? Inclusive, ela vem de uma área de centro automotivo. Mostrou que a mulher pode estar em todo lugar, não é mesmo? Então, lá, eu estou aqui na moda, né? Agora a gente está. É isso. Maravilhosa. E a Carmen Steffens? Ela é uma marca que ela vê a mulher como uma mulher feminina, né? A Carmen Steffens, a gente vê que ela tem aquela leitura da mulher. Aquela mulher empoderada. Exatamente. Aquela mulher poderosa, né? A Carmen não tem idade. Ela veste a mulher, assim, desumbrante, desde as mais extravagantes, as mais sociais. A gente tem a linha agora Elegance, que vem com a parte de alfaiataria. Está muito linda. A gente trouxe um pouquinho da coleção aqui, já outono e inverno. Só uma prévia, assim. Está maravilhosa, gente. Essa prévia que a gente está vendo, então, é só para dar aquele gostinho na boca? É, só para dar o gostinho e vocês irem lá no Ribeirão Shopping. Ser mulher é ser mil pessoas em uma só, eu acho. Só a mulher tem essa capacidade única de transmutar, de resolver situações, de virar situações, de reverter situações, de provocar situações. Acho que é uma montanha russa de emoções, mas também de resoluções, né? A mulher, hoje, a gente comemora o Dia da Mulher. Mas, na verdade, a mulher vive toda essa eloquência e essas mil mulheres todos os dias. A vida de uma mulher é uma vida cheia e intensa? Totalmente, principalmente quando ela é mãe, profissional, esposa. Tem que se desdobrar em mil, né? Para poder fazer tudo com, pelo menos, uma grande parte de perfeição. E você? Você é cliente Larisse Estúdio Larisse? 100% cliente Larisse. 100%. Há quantos anos você vem? Esse loiro lindo que você tem, é bailarice? Bailarice. Há três anos. Só a Lari. Coloca a mão no meu cabelo. Porque ainda tem todo o processo químico do loiro, tratamento do fio, alinhamento, um monte de coisa. Só que tem que ter um cuidado muito especial, né? Muito cuidado, muito grande.